Mais alegria, mais insista, mais pra vida Somos a imagem do Criador, desenhado pelo artista do amor Sobrou o fôlego de vida e aqui estou, acreditar, voar, crescer Viva, abraça e ame mais, lute, desiste jamais, dança e pula, vibra e vai Mais alegria, mais insista, mais É um momento de grande emoção, o pessoal já está começando a entrar aqui no salão Para o grande momento, onde está aí recebendo o prêmio Focus Brasil 2019 Pelo livro Pais ao Tempo Agüente o coração, é desistir Somos a imagem do Criador É muita emoção, vamos esperar Estou aqui do lado do Lázaro Ramos E da música, nós vamos para a literatura 2008 foi um ano em que a atividade literária dos brasileiros Teve uma retomada muito expressiva E com grandes lançamentos também Eu sei que a sua fala está aqui no roteiro Mas você segue, vamos lá Mas, como eu prometi, e ele falou Pê, se eu ganhar, tem como você anunciar que a gente tem uma história, tá gente? O destaque da temporada foi o livro Pai ausente de mais Luciano Aplausos para ele Aplausos para ele Acho que não é da minha opinião, né? Peraí que eu vou te dar uma força, vai Obrigado Muito obrigado a todos por estar presente Caros colegas e amigos aqui presentes Se vocês não se importam, eu gostaria de ler o meu discurso de improviso, né? Aprendido lá na Toastmaster Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus Pai do meu Senhor Jesus Cristo Acima de tudo Quero aqui agradecer Ao meu Pai Que não está aqui presente em nosso meio Que não está presente aqui Nessa terra Mas eu tenho certeza que está aqui do meu ladinho Quero aqui agradecer a minha mãe Que sempre esteve do meu lado Em todos os momentos Que amanhã é o dia de todos vocês Parabéns a todas as mamães Dona Preta Agradeço também Os meus filhos Estevam, Felipe Laísa, Cristina Luciana Luciana Cardoso Agradeço a todos os meus amigos Agradeço a VLM Press Através da pessoa do Edivaldo Fontes E a Cristiane Por ter realizado sonhos Enfim São uma lista de agradecimentos Queria agradecer também Mas não está presente Uma das mulheres mais lindas Desse Poderia estar nesse auditório A minha esposa Magna Van der Maas Não desfazendo das presentes E para finalizar Eu gostaria de ler Um pequeno recado Que a minha filha enviou para mim Diz assim É nesses momentos É nesses momentos Que a filha Demostra seu orgulho Pelo seu pai Vendo cada dia Seu herói Crescer Profissionalmente Como pessoa Que é simples De um simples cabeleireiro Começando do nada Do baixo Se tornando um profissional Com alto gabarito Trabalhando com profissionais E famosos Vejo a cada dia O entrevistado Sendo entrevistador Sendo entrevistado Nas horas vagas Se diverte Como radialista Repórter E agora Escritor Premiado Pelo Focus Brasil O detalhe É que Continua trabalhando Como Profissional De cabeleireiro Mas sempre tentando Conseguir Crescer Muito Orgulhosa Pela sua pessoa Muito orgulhosa Pelas profissões E muito orgulhosa Pelo seu livro Que Deus te abençoe E que o Senhor Cresça E tenha sucesso Cada dia Te amo Te amo Meu Pai Distante Mas presente Que Deus abençoe A América Que Deus abençoe O povo brasileiro Que está fazendo A diferença Aqui nessa nação Obrigado Ao Focus Brasil Carlos Borges Sei que ele não gosta Mas bichinho Muito obrigado Pelo seu apoio Obrigado Sucesso Para você Vamos junto Amigo Peraí Sucesso Meu querido Vai lá Vai lá Vamos para mim E para você Viu Eu já tenho Lembro Sempre deu Mas dá para ele Sucesso Viu Você merece Muito É isso aí Parabéns Ai gente Olha Melhor Eu estou Ok É uma emoção Escutar essas histórias Todas E Durante tantos anos Eu pude Contar as histórias E enxergar Eu acho que Eu me emociono muito Porque Eu digo que eu sou Uma pessoa privilegiada Porque em seis anos Eu realmente Pude Enxergar Também A minha vida Através Da história De outras pessoas Então É muito emocionante Sabe Você vê a garra E você vê A conquista E Escutar uma filha Né Ainda mais Amanhã Que é dia das mães Expressar o amor Pelo pai É incrível É incrível Uma coisa que eu e Fernanda A gente estava conversando E O que seria Da nossa profissão Né Fernanda A não ser Querer fazer a diferença Na vida dos outros Serem Formar Opiniões Levar a vocês A informação Não valeria Não valeria a pena Jamais 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 Eu acho que se não for Para fazer a diferença E não tomar a vida Das pessoas Não vale a pena Viu gente Vamos nessa E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL